Amém 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 Bájarás Chírus Língu Pazná Mundo Deu Encobrindo Saúde Mundo Deu Mundo Deu Amém Amém Bájarás Chírus Língu Pazná Mundo Deu Deu Mundo Deu Mundo Deu Mundo Deu 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 Mundo Deu 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 Teu Tu são moriço, tu são moriço, tu são moriço. Não, não, não! Não precisa ter de descanso. Não precisa de descanso. Ele não é muito feliz. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Para que você está no arroba. Quando você está no arroba, A na Pana Ráza Maria, quando você clica em seus olhos, diz que você não quer ver esse mundo, mas você vê o que Deus quer. Outro lugar, você pode clicar em seus olhos. Outro lugar, você vai abrir. E você vai começar a ir para você ver o que Deus quer. Você vai começar a olhar o que Deus quer. Você vai começar a ver os olhos. Aleluia. Ahojte teraz na toto miesto, Pane Voj. Ty si náš Boh a náš Pán. Čo by sme dokázali bez Teba? Nič. Celé náš život je od Tebe, Ježišo. Žijeme skrze Teba a pre Teba. Hejni muroder. Leo ta,zinho muroder. Pane ga maštu? Sam ka ter nekau ma štu? Lerota, Lerota, ae de pudor ne, Lerota, ae de pudor ne, Lerota, ae de pudor ne, Lerota, Lerota, ae de pudor ne, Lerota, ae de pudor ne,